Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio de hoje nós vamos continuar de onde paramos quando o Mona nos abandonou e meio que não tem ninguém para fazer companhia para nós aqui no nosso sótão Quem mais além do nosso gato vai poder construir ferramentas conosco? Quem mais além do nosso gato de estimação que fala conosco vai poder treinar conosco? Quem mais além do nosso gato de estimação que fala conosco e nos dá ordens vai poder assistir filmes conosco? Não há sentido na vida sem o Morgana, não há nada que possamos fazer a não ser simplesmente dormir É realmente uma pena que nós tenhamos que nos acostumar a viver desse jeito sem ele agora, mas... Temos que seguir em frente e apenas... Ah, oi Morgana Você só vai ir para dormir sem nem me perguntar onde eu estava? Eu acho que o Chief te disse sobre o Futaba e depois vocês se abençam em relíquio até agora? Hum, você não pode sobreviver minhas habilidades de minhas entesas, você sabe? Eu estava procurando a casa do Chief Eu não pensava que nosso Alibaba estaria tão jovem Ela tinha long hair e uma voz muito jovem Bom, eu digo jovem, mas... Eu acho que ela provavelmente é a mesma idade como vocês Eu acho que vocês... No mínimo, ela provavelmente não é amador Ela completamente ouviu a sua conversa com o Chief E ela pode hackar em nossas conversas, também Mesmo que ela não pode pegar o Medjet Direito, ela pode ter algum tipo de liderança com eles Em qualquer caso, nós precisamos confiar no Futaba para chegar perto do Medjet Então, vamos reunirmos novamente novamente Como é que nós fazemos aqui? É muito frio fora de fora De qualquer forma, se pergunte a todos os conhecidos Futaba Sakura? Ela tinha um desses palaces? Espere, enquanto Mejid estava te atingindo, você escolheu lidar com alguém completamente relacionado com eles? Então, como foi Mejid? O que você disse sobre a família de Sakura geralmente se encaixou com a nossa investigação. Parece que você não está nos dando uma testemunha falsa. Se você é lucido para jambos, você pode voltar para a sua história. É ainda não claro para nós sobre como os Phantom Thieves lidaram com Mejid, desde que a sua identidade não é conhecida. Se você me diz algo coerente, eu posso ser um pouco mais capaz de acreditar em você. Se você me diz algo coerente, eu posso ter uma testemunha falsa. Se você me diz algo coerente, eu posso ter uma testemunha falsa. Apenas, nós não temos tempo de perdoar. Continue com a sua história. Vem mesmo? Eles vão mesmo fazer uma reunião de emergência logo no início das nossas férias de verão? Né cara Eu acho que eles precisam botar algumas regras Já que o mundo inteiro tá de olho na gente Por causa dos Fatal Tiffs É esse tipo de coisa, sabe Não ferir a reputação da escola Passar muito tempo no verão Então Eu não consigo ficar quieto com tudo isso acontecendo Aquele anúncio do Magic Foi incrível As pessoas do Japão não podem apoiar os Fatal Tiffs Falando o que eles disseram Só pode ser piada Eles falam dessas coisas Mas eles são os que estão por trás De várias revelações de informações pessoais Das pessoas Eu me pergunto se Eles vão atacar outro site Eu também tô ansioso pra esse verão Vai ser perfeito pra esquecer das provas Sabe, eu fui muito mal nelas Mas os Fatal Tiffs precisam agir Eles São quem estão sendo atacados pelo Magic É Maior do que eu pensava Não podemos deixar eles fazerem o que quiserem É Tem razão Vamos logo tirar essa reunião das nossas costas E cuidar dos nossos problemas Ah, oi Jack Bom dia Aconteceu alguma coisa? Anda, vamos nos atrasar E aí Indo com ela Para a reunião Importante e chata E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Futaba-chan... You're in there, right? There's no answer. Futaba-chan, are you there? I'm sorry for being startled and screaming yesterday. It was so dark that I got scared. No reaction whatsoever. Ah, this is gonna be hard. You're listening, right, Alibaba? Is it Alibaba? O que vocês fazem aqui? Why is she only reacting to that name? You're Futaba Sakura, aren't you? She's not responding again. Does she not like us saying her name? We don't have time to dally around. We need her keyword before dealing with Alibaba's identity. We want to learn more about you. If we don't do so, we can't steal your heart. The reason why we came here is because we need the keyword to enter your palace. That's why we want to talk with Futaba Sakura herself. And not Alibaba. You don't have to show yourself. Just answer some questions for us. Chat messages are fine. Alright, then. Our leader, the guy who lives in LeBlanc's attic, wants to speak with you. We're counting on you. Try and get a keyword out of her. O que você quer saber? Ahm... Eu não sei... Como que é essa casa pra você? Talvez eu consiga... Ou não. Ahm... Tá legal. Então... O que é essa casa pra você? Tipo... Qual é a sua cognizionela? Talvez... Uma casa, uma casa. Ai, meu... Ai, meu Deus. Ok. Então essa é a resposta. Como você se sente vivendo aí? É doloroso. Ah... Por... Que... Ah... É porque eu... Por que você não sai daí? Eu não posso deixar esse lugar. Eu vou morrer aqui. Isso vai continuar até quando? Ahm... Por que você... Pensa desse jeito? Por quê? Esse lugar é minha tumba. Tumba? Você acha que isso é isso? Tentei entrar a tomba. Input acertado. Searching for route to destination. We got it! Yes. It was plenty. You haven't forgotten your promise of helping us if we complete your request, right? Well then, let's hurry up and go and clicky. You idiot! Don't activate it here! It's a desert. Yeah, we see that. Wait, what the... Are our clothes are still the same? Futaba herself is asking us to steal her heart. It'd be odd if she saw us as a threat. If she doesn't see us as an enemy, then your clothes don't change. That's how it works. But more importantly, I told you to be cautious. Why'd you activate it like that? Is that why we ended up in a desert? Where's the tomb? Oh, it's so damn hot here. Even though we entered right in front of her room, we didn't end up inside it. She must really want to keep people away from her. I see. What a bleak feeling this place has. It's the complete opposite of Kanashiro's bank. Let's hurry up and get going. Where's the palace? Is it that way? Oh, yeah. There's something shiny. The tomb in the desert. I see. Anyway, let's make our way there. Isn't that kind of far? Are we gonna walk? Of course not. My paws will get burned. I've been waiting for this. I'll make sure to put the AC on full blast. You're so considerate. Right. All right. Let's roll. It's stuffy. Yes, I know. But it still beats opening the windows to the hot desert air. Hey, On, can I have a drink? Didn't you have mineral water? I drank it already. How are the guys? Huh? Take this! Knock it off! Morons. Is that it? There we go. It's so hot. The AC ain't working at all. What the hell was out lukewarm air about? That was the best I could do, so quit your yapping. For real? You are so half-assed! What was that? You want to fight, punk? Jeez, shut up. It's hot, so don't make me more irritated. To think her palace would be a pyramid. Hey, a pyramid's a tomb, right? Yes. It's a pharaoh's tomb. That's how it's mostly known. There are a variety of theories on it. For instance, it's even said to be a device for reviving the dead. Reviving the dead? Hmm? It's beautiful, nonetheless. It's perfectly conformed to the golden ratio. Hey, guys. Can we go in already? I'm ready. I'm gonna melt. Oh, man. Ah, tá tão quente. Anda logo. Vamos entrar. E aqui estamos nós. Em frente ao nosso quarto palace. Finalmente. Não esperei tanto por esse momento. Agora a história vai finalmente engatilhar. No meio de um deserto. Que visão incrível. Ai, cara. Oh, pera aqui. Vocês querem entrar logo? Tá quente aqui? Tudo bem, então vamos lá. Ah. Eu tô tão ansioso. O palace da Futaba? Então, é assim que ela vê sua casa. Quem sabe o que nos aguarda lá dentro? O que você acha, Joker? Vamos entrar. Vamos entrar. Ok. Vamos descobrir o que tem de segredo da Futaba. Entrou daí, não é? Sim, de fato. Vamos entrar logo. E aqui somos nós. Sim, claro. Ainda com a roupa da escola, mas... O que importa é que estamos dentro de uma pirâmide com ar-condicionado. Oh, tão bom aqui dentro. Esse lugar tem ar-condicionado ou o quê? Provavelmente é porque o quarto da Futaba também tem ar-condicionado na vida real. De qualquer forma, é um grande alívio. Ah, as nossas roupas ainda não mudaram. É, isso nunca aconteceu antes. É um alívio saber que não somos uma ameaça, mas... Estamos completamente cercados de paredes aqui. Bom, como isso é uma tumba, deve ser fácil de conseguir entrar e difícil de sair. Enfim, nós vamos explorar. Ok, eu não tô com a minha roupa de fetal safe aqui, mas nada vai me impedir de fazer um pouco de parkour. Então, vamos passar aqui pelo cantinho só por segurança. Não é como se desse pra cair de fato, mas... Essas escadas, nossa, elas vão até lá embaixo. Ah, mas tem um monte delas. Para de reclamar, você devia estar feliz por não ser atacado quando nós chegamos. Mais importante, eu sinto o tesouro lá na frente. Estamos chegando bem perto já. As escadas devem levar até o coração da pirâmide. Onde será que fica esse tesouro? Bom, só vamos saber se continuarmos explorando. Bora lá. É, vamos subir essas escadas por 20 horas, cara. Meu Deus, isso na vida real seria um infarto, com certeza, nos três primeiros degraus. Mas, cara, olha só pra isso, velho. Todo esse... Ai... Eu sou comprado pelo design dos palaces e tudo mais, eu sei. Mas, olha só pra isso, cara. Essa pirâmide enorme. Todo esse caminho que nós já percorremos. É irado, eu não tenho como dizer outra palavra. Ih, já estamos chegando bem no cer... Oh, o que? Ah? Tem alguém aí... Hey, é isso? Isso é a shadow da Futaba. Não é a verdadeira dela. Oh, sim, você viu a face dela. Isso é verdadeira. Isso é verdadeira. Isso é meio que se vestiu como uma rainha. Então você é a Futaba Sakura. Hey, onde está o tesouro? É dúbvio que você não saberia onde ela é. Hey, diga algo. Não se torna assim. Eu me desculpe, Futaba-chan. É tudo bem. Não tem necessidade de se assustar. Então, você pode nos dizer onde você está a sua posse mais amada? 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 Você está a sua posse mais amada, certo? Se você acredita que você pode se assustar, então tenta como você pode. Isso parece mais defiante. Talvez isso é aquela coisa de Sundere, onde alguém é frio ou frio, dependendo do mood. Considerando o estado em que meu palácio está em, não há modo que você pode se assustar. Creepo, filho. Você matou ela. Você é uma plaga. O que são essas vozes? Por que você não diz algo? Por que você está a sua posse? Você é o que você matou ela. Isso é sua culpa. Isso é terrível. Ei, o que é isso? Não vire para mim. Não é só você. Por que você está a sua posse? Por que você está a sua posse? Isso é verdade. Eu fiz isso. O que? Eu sou o que matou a minha mãe. O que foi isso? Minha mãe existe aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou fazer isso até morrer. Nosas roupas... Ela nos vê como uma fonte agora. O que está acontecendo? Isso... de novo? Você matou ela! Você é um assassino! O que é isso? Por que você não salvou alguém? Você é a pessoa que matou ela! É verdade. Eu matou a mãe. Eu não mereço estar vivo. Esse lugar é uma tomba. Eu vou morrer aqui. É verdade, morrer! Não venha perto de mim! Não estarei lá e diga algo! É a sua culpa! Não! Alguém me ajuda! Caramba! O que do diabo? Isso é ruim. Eu estou tendo dificuldade de entender a nossa situação. Devemos regrupar e... O que agora? ah. Não desculpe. Mal, 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 mal,al... CRUIM! Essa foi por pouco Estamos seguros? Essa foi por pouco Eu disse isso O que a gente faz agora? Mesmo se quiséssemos perguntar a Futabo o que está vendo Parece que as portas foram trecadas O que nós faremos? Eu acho que nossa melhor opção é recuar agora Não vai ser tão fácil quanto esperávamos Por que não nos preparamos um pouco melhor e voltamos? É uma boa ideia Sim Então vamos recuar agora e voltar para o palo desse outro dia? Não é uma má ideia Eu gostei dela Assim como eu gosto da Makoto O dia em que o Mejid está colocando para o clenso é 8h21 O dia está chegando Os fãs dos fãs, que eles se tornaram Não fizeram nenhum atingimento no momento Nesse momento O Mejid vai fazer o seu ciberterrorismo? Para evitar eles, precisamos ajudar a Futabasakura antes do 21h Nosso treinamento é cerca de dois dias antes Então, o 19h A reunião em Shibuya e depois viram aqui é uma dor, certo? Vamos fazer esse lugar nosso escondimento por um tempo Sim É todo mundo legal com esse lugar sendo nosso próximo escondimento? É preciso cuidar de não ser descobrido pelo boss Não tem certeza de tudo o que pode acontecer dentro dessa pirâmide Todos precisamos estar consciente para que esse lugar não seja nosso escondimento Mano, isso vai ser uma viajada louca de sombras Estamos lidando com os hackers internacionais E procurando um truque na pirâmide Como você pode estar gostando disso? Essa é uma crise de se não nos grupos continuam, sabe? Eu sei isso. Isso me lembra. Quando nós estávamos na mona carro, você estava olhando para mim com uma olhada, você perv. Shut up! Foi uma ótima vista. Vocês estavam olhando também, am I right? Sim. A pirâmide de rádio de rádio foi verdadeira uma olhada para ver. Não é o que eu estou falando. Eu não estava olhando, Lady On. Eu sou um garoto, por tudo. Não é que você não era, mas que você não conseguiu, desde que você se transformou, certo? Vamos ficar bem assim? Não de novo! É, isso foi uma droga. Fazer isso vai realmente nos ajudar com alguma coisa quanto ao Média. Eu não vi do que não. A intenção deles é continuar com a ameaça, não é? Então seria uma pena se nós jogássemos nossos esforços fora. Média, tu vai definitivamente fazer alguma coisa. Alibaba! Eu estou checando seu progresso. Como vai até agora? O seu coração é mais problemático do que nós antecipávamos. Ei! Alibaba! Você pode mesmo fazer alguma coisa quanto ao Média? Mas é claro. Infelizmente, não temos evidências que possam apoiar esse seu argumento. Seu trabalho será recompensado, eu prometo. Além disso, vocês não têm outra opção, não é? Eu suponho que não. Você pode fazer coisas tipo derrubar um servidor. Vai, mostra pra gente. Ei, não nos coloquem em apuros. Isso vai fazer vocês se convencerem contra mim? Tá legal. Eu peço que vocês tenham um jeito nisso logo. Até lá. Espera! Você vai nos deixar de novo? Isso é um problema, mas... Nós precisamos fazer o que nós temos ao nosso alcance agora. Eu estou preocupado com a tua própria futaba no meio de tudo isso. Caramba! Por que isso tem que ser durante a esfera de verão? Nós não temos outra escolha. Jack, estaremos esperando as suas ordens. O site do seu palácio me também me preocupa. Nós temos que fazer isso. Meu Deus! Meu número vazou ou o quê? Caramba! Escuta isso! É terrível! O fansite já era! Eu tentei acessar a URL, mas diz que a página não existe! Todo o fruto do meu trabalho desapareceu completamente! Você acha que é por causa do message? Message? Com certeza é, mas... Mishima, por acaso você colocou a URL errada? Eu jamais faria isso! Tem que ter sido coisa do magic? Eu suponho que... Seja uma penalidade por apoiarmos aos Phantom Thieves? Provavelmente, Mishima, provavelmente. Continua aí na pista, na sua pista aí que você consegue. Mas espera! Eles estão indo pra cima com tudo, mas... Ainda devia ter tempo antes de ter... Do prazo! Alguma coisa apareceu! Espera aí! Essa... Prova é bastante para vocês? Isso... O que que isso significa? Você acha que é um vírus? Oh! Espera! Meu Deus! O que que foi, cara? Ah! Parece que... Voltou ao normal agora! Desculpa fazer essa confusão com você! Eu vou tentar investigar um pouco mais! Até depois! Foi isso que a Alibaba provou o que ela disse antes? Falta sobre uma coisa louca para tirar! Eu acho que ela só quer mostrar o quão poderosa ela realmente é e quão útil ela pode ser para nós se nós conseguimos mudar eventualmente o coração dela de acordo com o acordo. Bom, por enquanto não tem nada que nós possamos fazer, então vamos apenas aumentar os nossos status. E como vocês viram, no último episódio nós upamos o nosso covo das com Morgana para o nível 6. E isso nos dá um Permapick, que é um Lockpick eterno, que não precisa mais ser craftado. Nós precisamos de 20 Aluminous Cheats e 10 Liquid de coisa. E eu não posso fazer ele ainda, mas nós vamos continuar fazendo outras ferramentas para poder aumentar o nosso ProEfficiency. Não que eu queira, de fato, essas ferramentas eu nunca uso, mas eu quero aumentar o meu ProEfficiency de um jeito ou de outro, o mais rápido possível. Então, nós vamos fazer as ferramentas, é muito bom. Sem explodir dessa vez, não estou muito afim. E, é, eu espero que isso seja útil no Palace. Definitivamente não vai ser, mas, ei, eu gosto de fazer o roleplay e conseguir ProEfficiency antes de dormir. Se quisermos ajudar a Futaba, temos que roubar o seu tesouro antes do prazo limite. Então, temos que encontrar o seu tesouro até o dia 18 e enviar o calling card até o dia 19. Depende de você quando nós vamos ao Palace, então, tem isso em mente, tá legal? Tá legal, Mona. Muito obrigado. Mission starts. É hora de mais um Palace para ser investigado. Ou infiltrado, melhor dizendo. Mas nós não faremos isso hoje ainda, pessoal. Por mais que eu queira, por mais que eu esteja me segurando para isso, nós não faremos isso hoje. Na verdade, nós vamos... É, eu poderia ir para o Mementos também, mas não. Tem muita coisa que dá para fazer hoje. Vocês já estão vendo aqui que tem muita gente querendo sair com a gente também. E... O que nós vamos fazer, de fato, é primeiro... Descer do LeBlanc. Sair dele para poder comprar uma coisa aqui fora, que foi liberada para nós agora. Oi, Sojiro. Eu vou entrar no coração da sua filha agora. Espero que você não... Não fique bravo com isso. É, eu deixo desde que ela volte para casa antes das 10. Ok. Tudo bem, então. Antes das 10, é isso. Mas... É. Agora uma nova coisa foi liberada para nós aqui em Yongejaya. Que é comprar uma coisinha com esse velho senhor de uma loja de antiquados. Que é um videogame. E o Gambla Goemon. Que é o jogo do videogame. Nós vamos comprar os dois. Ironicamente, o jogo é mais caro do que o videogame. Mas, enfim... Compramos eles. E agora, assim que eu tiver um tempinho extra, eu vou instalar lá no quarto. Para a gente poder usar e aumentar mais pontos nossos para... Enfim... Sermos sociáveis. Agora, deixa eu checar uma coisa. Eu acho que eu vou sair com a Makoto mesmo. Porque o meu contato está com ela. Está nível 3. Eu quero aumentar para nível 4. Então, Makoto... O que eu estou fazendo hoje, eu já te digo. Eu vou... O meu plano é com você hoje. Então... É. Vamos... Sair juntos. Ou ficar na sala do conselho estudantil. Sozinhos. Trancados. Conversando sobre os problemas da escola. Tentando resolver tudo, né? Eu já estou indo. Tudo bem. Então esqueça de trazer a coberta. Está muito frio mesmo estando no verão. E está super quente ali do lado. Eu estou indo. Ignorem essa parte. Olá, Makoto. Como vai? Que assunto foi aquele de cobertura? Eu não sei do que eu estava falando, mas... Ah, o Jack. Você decidiu quais planos você tem para hoje? Meus planos são você. Como eu já disse. Agora? Acho que... Se é isso mesmo que você quer fazer, então... Deve fazer parte da sua grande estratégia. É, claro que faz. Faz parte da minha estratégia. Sai com você, Makoto. Sai com você até o rank 10 desse Confident. É. Faz muito parte da minha estratégia. A gente vai conseguir derrotar todos os inimigos nos palaces assim. Acredite em mim. Mó. Móna, você não tem que ficar aqui. Você pode ir para... Sei lá. Vai para a casa daquela mulher que tem os gatos. Vai lá comer ração. Deixa eu ficar sozinho com a Makoto. Porque temos assuntos sérios da escola para tratar. E nós vamos para literalmente a sala do Conselho Estrutivo. Meu Deus. Está acontecendo, chat. Então... Ah... Quanto aos meus estudos... A minha nota significativamente caiu desde a última vez. Eu sou um pouco preocupada. Oh... Ok. Eu acho que... Bom, era esperado você... Entrou nos penaltis. Muita coisa aconteceu já com você. Você foi sequestrada. Mas... Ainda assim, não é muito a sua cara. Eu concordo. Acontece que... Recentemente eu comecei a questionar os meus pontos de vista quanto à educação. O que é que eu ganho de fato por manter nossas altas e alcançar as expectativas que a minha irmã tem por mim? Eu falei com a Echo sobre tudo isso, mas... A resposta... Não ficou muito clara para mim. Ah... Echo? Eu perdi alguma coisa. Você não se lembra? Echo e Takau? Nós... Perguntamos sobre o trabalho que ela tinha naquele salão instíndico. Enfim, nós... Temos conversado bastante desde que nós trocamos contatos. E graças a essas ligações, nós... Nos aproximamos um pouco mais. Quando eu disse das minhas preocupações para ela... Ela perguntou o que eu ganharia por ir para uma faculdade de presídio. Mas... Eu não pude pensar em nenhuma resposta. Quanto à Echo... As notas dela... Não são das melhores. Mas ela disse que não se importa com esse tipo de coisa. Aparentemente seus pais... Têm conexões... Que podem arranjar um emprego para ela. Mas... Isso é um pouco irresponsável. Digo... É bom ter pais com o que você pode confiar, mas... Essa é a vida dela, não, Dennis? Eu acho que... Temos caminhos diferentes na nossa vida. Ainda assim... Sua visão de futuro é mais clara do que a minha. Ah... Ah... Mas... Você não tem nenhuma visão sem ser... Passar para uma faculdade... Digo... O objetivo é passar para a faculdade para fazer o que depois? Eu costumava pensar... No que os outros esperavam de mim... Para ser o melhor para seguir. Ah... Entendo. Eu... Querer me tornar uma juíza... Assim como minha irmã trabalhando na justiça... E depois disso... Eu iria simplesmente fazer o que... A sociedade... Me levasse para fazer. Mas... Mas... Tudo mudou quando eu entrei nos final tips. Eu... Percebi agora que... Tem coisas mais importantes na vida do que simplesmente... Ser uma aluna honorável. Para ser sincera... Eu... Teria simplesmente ignorado o pensamento da Aiko... Se fosse a eu do passado. Mas agora... Eu sou uma eu melhor. Ela deve saber que estamos falando dela. Ultimamente a Aiko tem me... Falado sempre que ela compra uma roupa nova... Uma maquiagem... Isso me lembra... Ela perguntou no outro dia sobre o creme que eu usava... Para a mão. Eu vi para uma foto e... Aparentemente é a mesma marca que usam aqui na enfermaria da escola. Por que que você usa isso? Sim. Esse tipo de coisa faz milagres para a pele. E... Tem um ótimo valor também. O meu pai costumava usar bastante naquela época. Eu te disse que meu pai trabalhava na polícia. Ele detestava a corrupção na sociedade. E trabalhava incansavelmente para trazer justiça para ela. Mas... Independente disso... Do seu... Exterior... Ele era um cavaleiro lá no fundo. Quando eu era mais jovem... E eu disse para ele que eu queria me tornar uma policial igual a ele. Ele ficou feliz de ouvir isso, mas... Rapidamente disse que não queria que a filha dele trabalhasse em algo tão perigoso. E eu tinha esquecido completamente desse meu sonho. Eu não vou mentir. É um sonho bem louvável. Querer defender a sociedade, mesmo com tanto perigo. É, acredito que sim. De qualquer forma... Depois de tudo o que aconteceu, eu não tenho mais intenção de trabalhar para a polícia. Além disso... Eles estão tentando parar os fenotivos, não estão? O que que eu vou fazer? Me prender a mim mesma? Me prender a mim mesma. Isso foi... Claramente redundante, Makoto. Ahm... Hum... Talvez eu devesse reexaminar os meus objetivos para o futuro. Ao invés de só estudar sem nenhum objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sabe? Eu me sinto muito melhor agora que me lembrei de algo que foi importante para mim. Acho que pode dizer que... O meu ponto de vista... Foi expandido. Ainda mais. Eu consigo sentir que a Makoto está melhor agora. Está mais... Determinada. Está com uma visão mais clara do que ela quer para o seu futuro. Que é ótimo. Ela merece. Quando eu conheci a Aiko, eu pude perceber o quão ingênua eu era e o quão limitada era a minha visão do mundo. Eu só aprendi recentemente que chemises são chamadas de camisolas. E que a parte de baixo de um suéter é cardigan. Eu não sei esses nomes. Por que que é a mesma coisa? Tem que ter vários nomes? Eu não sei. São complicados. É só para deixar mais... Gourme. Acho que no fim eu estou me tornando mais ciente de tudo o que está acontecendo à minha volta. Então, por favor. Me ajude a batalhar contra a minha ignorância. Obrigada por hoje. Bom, até mais. Tchau, tchau, Makoto. Cara, como... Como eu gosto dos confedores dos Phantom Tears. Eles são tão complexos. Tem que ser, né? Mas enfim... Oh, I'm back. Então, o que é que Magic vai fazer afinal? É difícil de imaginar com as informações que nós temos. As pessoas estão super empolgadas com toda essa história de limpeza, não é? E pensar que hackers globais estão atacando a gente. É, loucura, né? É melhor a gente só ignorar eles. É claro que não! Bom, se eles fossem menores, com certeza, mas não podemos deixar isso barato. Não importa como você veja, nós temos que tomar alguma providência. Nossa melhor aposta é o Alibaba. Mas... Ela não está capaz de fazer nada no seu estado atual. Eu acho que... Temos que pensar de outro jeito, então. É, roubaram o coração dela. Seria melhor se nós tivéssemos várias soluções para tomar. Ei, nós! Ainda temos tempo, então. Vamos pensar em alguma coisa boa, tá legal? Eu tenho vários planos, mas... Eles vão ter que ficar para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Eu espero que vocês me assistam também no próximo. Quando nós iremos... Talvez... Chegar perto de infiltrar no Palácio da Futaba. Eu diria que mais dois episódios para a gente nos infiltrar no Palácio dela. E começar o rush de uma ida só no Palácio. Para poder assegurar a rota do tesouro. Então... Eu espero que vocês sejam ansiosos para isso. Eu estou super ansioso. Esse Palácio vai ser incrível. Eu prometo para vocês. Então, bom. Eu me despeço de vocês aqui. Muito obrigado aos membros de Phantom Thief. Que apoiam esse canal de uma forma absurda. Que são Gaspinder, Panapop, Lobinho Taquinha, Jordana Garcia, Kono Henda, Kaguya Sonokara, Panquequinha, Marcos. Mark, Gustavo Dolphus e Urena Mamia. Pessoal, eu sei que eu agradeço aos membros de Phantom Thief em todos os episódios. Porque esse era o acordo e tudo mais. Mas... Eu não posso agradecer o suficiente a vocês. Por... Serem membros de qualquer nível que for. Isso significa muito mesmo para mim. E... Eu não sei quantas pessoas ficam no vídeo até ele acabar de fato. Mas... Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os membros de verdade. E a todos que também não são membros, mas que assistem os vídeos até o final. Isso me ajuda... Muito. Vocês não fazem ideia. Então... Um último agradecimento. O fundo do meu peito. A todos vocês e... Nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal. Um último 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 episódio de Persona 5 Royal.